Paz e graça pessoal, estou aqui mais uma vez para fazer mais um vídeo. Antes de começar este vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe este vídeo, ative o sininho das notificações, que é muito importante para o canal crescer, beleza? E se puder, compartilhe este vídeo, que pode aí ser uma grande ajuda para as pessoas, ok? Quem quiser estudar o grego do Novo Testamento, quem quiser saber como funciona, eu tenho um vídeo, foi o meu penúltimo vídeo que eu fiz, explicando como funciona e tal. Eu vou deixar o link dele na descrição, se você tiver interesse, você veja ele, ou se quiser saber diretamente comigo, é só ir aí no link da descrição, que vai estar a minha página no Facebook, tá? E também estará o meu WhatsApp e etc, ok? Então, é isso aí. Bem pessoal, é o seguinte, hoje eu quero falar sobre a tradução, tá? É, correta, literal, vamos dizer assim, literal, de Atos 20 e 28. Você vai ver quanto é importante estudar o grego, para você saber como funciona a questão da tradução em si, ok? Então, Atos 20 e 28, na Bíblia NVI, vou pegar essa aqui, tá? A Bíblia do homem, né? Ela é NVI, aqui é NVI. Ela diz que Deus comprou a igreja com seu próprio sangue, ok? Deus comprou a igreja com seu próprio sangue. A Bíblia corrigida é uma ideia fiel, a outra corrigida, a Bíblia atualizada e a judaica, que é essa aqui, judaica completa. Dizem a mesma coisa, que Deus comprou a igreja com seu próprio sangue, ok? Quando você pega outras traduções, como, por exemplo, Bíblia Pastoral, Linguagem de Hoje, Tradução do Novo Mundo e Bíblia de Jerusalém, outras também, como a King James, né? Elas não falam isso. Elas dizem que Deus comprou a igreja com o sangue do seu próprio filho. Veja como mudou aí a tradução. Pera aí. Deus comprou a igreja com o sangue do seu próprio filho ou com o seu próprio sangue? Há uma diferença enorme disso, nisso aí, certo? Na tradução. Bem, eu quero comentar aqui um pouquinho de algumas regras que existem no grego, tá? Concernante a essa questão. O adjetivo ali, idiu, em grego, que significa do seu próprio, Aquela expressão idiu, ele é um adjetivo. Existem algumas regras para se traduzir, como se traduzir um adjetivo. Eu vou citar aqui três formas. Existe o adjetivo substantivado, predicativo e atributivo. O que é um adjetivo substantivado? Eu vou falar sobre o adjetivo substantivado, depois eu falo sobre os outros, ok? Então, o adjetivo substantivado é aquele adjetivo que ele pode ser usado como um substantivo. Exemplo, a expressão mal, poneru, mal, ela significa mal, é um adjetivo, mas ela pode ser maligno. Olha, mal é uma coisa, maligno é outra coisa. Porque mal é adjetivo, maligno é substantivo. Então, o adjetivo, ele fica substantivado. Então, quando Cristo ensinou a orar, e ele falou assim, livra-nos do mal, a tradução ali pode ser livra-nos do maligno. Por quê? Porque existe uma regra para saber quando que um adjetivo, ele é substantivado. Substantivado, é quando o adjetivo está isolado numa frase, sem qualificar o substantivo. Ele está isolado, cheio de verbos, pronomes e tal, ele está isoladinho, então ali ele pode ser um substantivo. Vai depender se o tradutor quiser traduzir assim ou não, tá? Então, por isso que se argumenta que a melhor tradução de Mateus 6, 6, 13, é livra-nos do maligno, tá? Outros que eu ainda coloco ao mal, enfim. Não vou entrar aqui nesse método. Então, quando um adjetivo, ele está isolado na frase, ele pode ser substantivado. Por exemplo, santa. A expressão santa você pode traduzir como a mulher santa. Santo como o homem santo, tá? Justo como o homem justo. Mesmo não tendo a expressão homem, você pode traduzir o homem justo. Porque justo é um adjetivo em grego. Então, como ele é um adjetivo, ele se estiver isolado na frase, ele pode ser substantivado. Então, se ele, ali ele é masculino, ele vai seguir o homem que é masculino. Ok? Então, isso é um adjetivo substantivado. Então, o que que acontece? A Bíblia de Jerusalém, essa aqui, ela tem uma notinha de rodapé dizendo que a expressão seu próprio foi tomada substantivamente. Como ele é um adjetivo, eles fizeram o que? Substantivaram aquele seu próprio como seu próprio filho. Ah, mas isso pode ocorrer, depende da posição do adjetivo, como ele estiver na construção da frase ou do versículo. Pronto. Quando você pega, alguns argumentam, querem argumentar o seguinte. Olha, em Atos capítulo 21, versículo 6, fala assim, ó. No final, ele fala assim, eles voltaram para suas casas, ou suas próprias casas. A expressão casas não existe no grego. Você pode consultar qualquer texto grego que você não vai achar a expressão casas. De fato, não existe aqui. Mas por que colocaram casas? Por que o adjetivo seu próprio, que também aparece aqui em Atos 21, 6, o adjetivo seu próprio, aqui, ele está substantivado. Então, como o contexto está falando, deixando claro que ele está voltando para as suas casas, então, o tradutor aqui, ele faz o que? Vou substantivar esse adjetivo, que está correto aqui. Aí, você pergunta, ó, se está correto aqui, e o adjetivo é o mesmo de Atos 20 e 28, então, a tradução lá é do seu próprio filho. Porque substantivaram o adjetivo em Atos 20 e 28, né? O adjetivo seu próprio, eles substantivaram para seu próprio filho. Como fizeram em Atos 21, 6, né? Não tem a expressão casa, mas eles traduziram como votaram para suas casas, né? Porque aquele está substantivado. Mas aí é um engano, tá? Primeiro por quê? Porque a posição de Atos 20 e 28 em grego, se você pegar o texto mais antigo, você tem artigo, adjetivo, artigo, ou artigo, substantivo, artigo, adjetivo. Quando se tem essa construção, ele não é substantivado, ele é adjetivo atributivo, porque ele tem um adjetivo para qualificar. O que é um adjetivo atributivo? Exatamente isso. Quando o adjetivo, ele qualifica o substantivo, ele fala sobre o substantivo, ele vai dar uma qualidade ao substantivo, ele vai falar algo sobre o substantivo. Então, ele não está isolado na frase, tá? Ele está ligado a um substantivo. Então, Atos 20 e 28, num texto crítico, é o texto mais antigo, se você olhar, vai estar lá. Artigo, substantivo, artigo, adjetivo. Ou seja, segunda posição atributiva. Se você segue a linha do texto majoritário, ele já aborda a primeira posição atributiva, que é artigo, adjetivo, substantivo. As duas dão o mesmo, só muda a posição, para você saber identificar quando o adjetivo, ele é substantivo, substantivado, quando ele é o primeiro, o segundo, ou terceira posição atributiva. Então, você tem, no grego, se você seguir a linha do texto eclético, que é o mais antigo, você tem aqui a segunda posição atributiva, logo, não é substantivado. Se você seguir a linha do texto majoritário, você vai ter a primeira posição atributiva que a tradução vai dar na mesma. Não vai mudar nada. Então, o que acontece? Aqui, o adjetivo, seu próprio, está falando de quê? Sangue, que é um substantivo. Então, ele está ligado ao substantivo. Ele está falando algo do substantivo. Então, que eu saiba, em grego, eu não conheço, é que exista que um adjetivo, ele pode ser substantivado na posição atributiva. Eu nunca vi isso. Eu vi, sim, que o adjetivo, ele é substantivado quando está isolado na frase. Que é o que acontece em Atos 21, 6. Se você olhar a última palavra de Atos 21, 6, você vê que aquele adjetivo seu próprio, seus próprios, ou suas próprias, ele não está qualificando nenhum substantivo. Ele está isolado na frase. Ali tem verbo, tem pronome e, se não me engano, preposição. Então, ele não está qualificando ninguém. Então, ali, sim, ele pode ser substantivado. Por quê? Porque ele está isolado na frase. Ele não está qualificando ninguém. Então, ali, pode-se traduzir suas próprias casas. Está correto. Porque ali, ele pode ser substantivado. Ok? Mas, em Atos 20 e 28, não está na mesma construção. Porque Atos 20 e 28 está na primeira ou segunda posição atributiva. Vai depender de qual linha você siga dois manuscritos gregos. Então, eu sigo a linha atlética. Então, vai ter a segunda, eu sigo a linha majoritária. Então, vai ter a primeira e a tradução é a mesma. E também existe, em grego, a posição predicativa. Que é a posição predicativa. É quando se tem aditivo, artigo, substantivo. Por exemplo, segundo os Coríntios, capítulo 1, verso 18. Lá diz que Deus é fiel. Mas, Deus é fiel. Ali, aquele Deus é fiel, ele está o aditivo fiel, que é pistós. Ali, você tem pistós, derroteós. Isto é, mas, Deus é fiel. Ou, e, Deus é fiel. Então, você tem ali a expressão pistós, ela vem primeiro. Depois, você tem o artigo. Depois do artigo, você tem o substantivo. Então, ali, ele está na primeira posição predicativa. Quando está aditivo, artigo e substantivo, é chamado de primeira posição predicativa. Então, aquilo indica que o aditivo está fazendo uma afirmação acerca do sujeito, que é Deus. Então, tem Deus é fiel. Essa é a tradução correta, porque ali é predicativa. Então, você tem a primeira posição predicativa, a segunda, a primeira, a segunda, a terceira posição atributiva. E você tem aditivo substantivado. Então, quando você chega em Atos 20, 21, versículo 6, suas próprias casas, não é um argumento para defender Atos 20, 20 e 28. Porque Atos 21, 6, a posição ali, ela pode sim ser substantivada. Por quê? Porque ela está isolada na frase. Enquanto Atos 20, 28, não. Ela é predicativa, não está isolada. Então, não pode. Essa é a questão. Então, a tradução ali, ela fica exatamente assim. Deus comprou a igreja mediante ou por meio do seu próprio sangue. Isso é como diz o texto grego. Agora, se você é unitário, se você é trinitário, se você é unicista, aí eu não tenho nada a ver com isso. Eu estou falando o que o grego diz. Independente de crença, dependente da minha crença, dependente da sua, enfim. Para mim, o que a Bíblia diz é o que tem que ser levado em consideração. A nossa crença não pode afetar o que o texto diz. A nossa crença não pode querer dizer o que o texto não diz. Então, você tem essas traduções. Então, você tem aí Atos 20, 28. Qual é a tradução correta? Que, literalmente, Deus comprou a igreja com seu próprio sangue. Você diz, ah, mas Deus não pode morrer. Aí já é um detalhe teológico. Não vou entrar num detalhe teológico. Porque se eu fosse responder, eu sou trinitário. Quem é trinitário vai responder isso facilmente. Ele vai dizer, olha, o verbo era Deus, João 1 e 1, da qual João 1, 14, se fez carne. Se ele se fez carne, Deus se fez carne. Se Deus se fez carne, a habituante entre nós morreu. A sua matéria morreu. E, na sua matéria, ele tinha tanto a sua divindade quanto a sua humanidade. Tanto que, quando as pessoas tocavam nele, ele saiu de mim poder ou energia. Então, ele tinha um poder dentro dele. Ele andava como humano na terra para passar o que nós passamos. Ele sabe porque ele passou. Então, quem é trinitário acredita que Deus se manifestou em carne e vai defender isso. Independente do que você é unicista ou unitário. Aí, se você é unicista ou unitário, eu sei que você vai querer impor a ideia de seu próprio filho no texto. É claro que foi o filho que morreu. Mas, para quem é trinitário e acredita que Jesus se manifestou em carne, que Deus se manifestou em carne, que Jesus é uma manifestação visível de Deus, não tem problema nenhum em explicar. Por exemplo, 2 Coríntios 5, verso 19, diz que Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Quem era que estava em Cristo? Deus estava em Cristo. Ali, se você levar Deus como qualitativo, você pode traduzir que a plenitude de Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Era Deus que estava em Cristo. Tanto que, quando Felipe pergunta, cadê o Padismo? Quem me vê, vê o Pai. Como diz isto, mostra-nos o Pai? Como se ele falasse que ele era o próprio Pai. Entende? Então, você tem essas questões. Para quem defende a linha majoritária, 1 Timóteo 3, 16, diz que Deus se manifestou em carne. Linha majoritária, tá? Para quem defende o texto crítico, diz aquele que se manifestou em carne. Enfim, vai ter diversas questões teológicas, da qual não vou entrar aqui. Mas a tradução é que Deus se manifestou em carne. E quem acredita que Jesus é Deus, é uma prova incontestável de que ele é Deus. E acabou. Eu não sei se você queira mudar o texto e quiser colocar como a Bíblia de Jerusalém fez, eles próprios admitem que a tradução literal não é essa que eles colocaram. que dizem que isso aqui não pode ser dito de Deus, mas eles próprios são trinitários e dizem que Deus se manifestou em carne. Mas não pode ser dito de Deus. É incoerência. Vamos falar certo, né? Como é que eu digo que Deus se manifestou em carne? E digo que isso não pode ser dito de Deus. Peraí, meu amigo. Isso é incoerência. Então, essa é a importância de você conhecer o grego, tá? Conhecer as traduções, o que elas falam, o que o texto original fala, o que as regras falam sobre a tradução. Então, envolve tudo isso. Não é só pegar uma palavrinha. Ah, vou no dicionário. Ah, significa isso. Não. Você tem que conhecer as exposições, como traduz e etc. Inclusive, no curso de grego que eu dou, quando eu vou falar sobre os adjetivos, eu trato especificamente sobre isso. Primeira posição atributiva, segunda, terceira e etc. Então, pessoal, é isso aí. Quem se interessar, é só falar comigo, beleza? Que Deus abençoe sua vida e se inscreva aí no canal, ok? E tamo junto.